Música Localizado às margens da RS quatrocentos e um, o hospital de Charqueadas na região carbonífera será reaberto nas próximas semanas. A instituição que funcionava apenas como pronto atendimento vinte e quatro horas até ser fechada em junho do ano passado, agora volta a ser um hospital através de parceria entre governo do estado e município. O governador José Ivo Sartori vistoriou a reforma nesta terça-feira. A gente faz isso através de parceria, de trabalho conjunto para que se possa ter uma rede que atenda melhor a sociedade gaúcha. Ao todo serão abertos sessenta e nove leitos entre clínicos para saúde mental e para presidiários. A Secretaria Estadual da Saúde ficará responsável por repassar para custeio cerca de quatrocentos mil reais e o município outros trezentos e oitenta mil. É só em torno de setenta leitos, sessenta e nove, setenta, né? Então são trinta para saúde prisional, doze para dependência química. A gente deve internar em torno de duzentas pessoas por mês aqui, fazer os exames de endoscopia, ecografia, exames de laboratório, tratamento clínico e eventualmente se precisar de cirurgia a gente vai ter um bloco cirúrgico que tem três salas também. Música 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 Música